Presidente e Comissão Combatentes Libertação Nacional, Município Cova Lima, Álvaro do Nascimento dos Reis, Alia Cessorai, Hacotunia Jornada Mores e Adile Tamba Moras. Presidente e Conselho Combatentes Libertação Nacional, Município Cova Lima, Álvaro do Nascimento dos Reis, Alia Cessorai, Hacotunia Jornada Mores e Haloron Sanulurasignem, Fulano Novembro, Hacotunia Jornada Mores e Adile Tamba Moras, Estrutura Mores, Complicado. Saudoso Mate, Húsi Kela Fêng, Nó Uang Nainem. Antes de Saldoso, Cessorai, Núder Membro do Parlamento Nacional, Iha Segunda Legislatura, Dinangri Humruahito, Torri Humruahia. Durante a luta, Cessorai, Hacotunia Jornada Mores e Adile Mores, Saimahum Basuai, Uansira, onde luta contra a Indonésia. Família Matebian Adriano do Nascimento informa, Saudoso, Emanebe, Halibur, Ema Roto, Iha Município Cova Lima. Adriano Russo, Hacotunia Jornada Mores e Adile Mores, Timor-Leste, Reconhece Sessorai, Núria Dedicação e Núria Tempo Resistência. Ais que eu sou o Ais que estou e o Instituto Tôr Matan, o Instituto Tôr Matan, ao menos significa que eu sou a líder, é a secretária suprizaun, o líder máximo, o Instituto Tôr Matan. Então, nós estamos esperando o Estado, pela boca dela, para dignificar-lhe. Dignificar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Dignificar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-